E é já aí, são as modalidades de ensino, turnos, manhã e tarde, programas Novo Mais Educação, Escola Acessível, Escola Sustentável e PSE. Projetos de leitura e escrita, semeando leitura e tecendo texto. Projeto Vivendo Valores na Escola. Projeto Aprendendo com a Educação Inclusiva. Projeto A Inclusão Começa por Mim. Projeto Educando para as ações sustentáveis do espaço coletivo. Projeto Leite e Escrever, com prazer e compromisso de todos. E Projeto Higiene e Saúde na Escola. A banda é da Unidade Integrada Municipal Guilherme Cruz, Assunção. Senhoras e senhores. Boa escola para todos. É mais uma mensagem. Equipe de gestores. Equipe de gestores, professores, coordenadores. E aí